E aí povo, bão? Sumi mas voltei, hein? E agora tô aqui em Portugal E eu vou falar como é que foi os meus primeiros 7 dias em Portugal Porque foi uma loucura, véio Uma loucura Uma loucura Tudo começou no dia 27 de fevereiro Quando de manhãzinha eu tava deixando o Dublin Era algo mais ou menos assim E aí eu não escolhi meu assento no avião Porque se eu escolhesse eu ia pagar mais caro Então eu só deixei o destino agente sobre minha vida E aí quando eu vi meu ticket eu vi que tava lá 11A E A é na janela Sabe o que aconteceu? Não tinha janela Todos os assentos no lado esquerdo Tinha janela, o meu não tinha Dormi, acordei já em Portugal, em Lisboa Aí eu quero fazer um adendo Eu fiquei 3 anos em Dublin, não vi neve, só via chuva No dia que eu saio, embarco no aeroporto Desembarco lá em Dublin, a Elsa do Froese O Sub-Zero e o Cavaleiro de Cisne Mano, uma neve, uma neve Que nem que eu tava deixando as bicicletas em casa Pra sair de esqui Aí adivinha, cheguei aqui em Portugal Chuva, 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 chuva Um português falou assim pra mim Cara, fazia um mês que não choveu E nesse sete dias que eu tô aqui choveu Todo fucking dia Mano, é incrível A Lady Murphy ela pega assim Mas ela me bate, ela me ataca É um barulho louco Aí no primeiro dia lá em Lisboa Fui no pub, bro Mano, mano, mano Eu bebi, velho Alguém no shot Daí eu já achei errado Não pode as coisas dessas Não pode isso Cadê a sessão de cueca lá? Tem muita gente diferente de vários países E aí você vai fazendo amizades Aí eu fiz amizade com uma americana E logo depois eu quase fui expulso da palavra Porque eu fiz amizade com essa americana E aí a gente teve uma boa conexão, sabe? Só que o segurança não gostou muito Porque a gente tava ali Bem conectado ali Aí... Outro dia eu já acordei lá no rosto Naquela ressaca Eita, Caio Aí eu fui num castelo Mano, muito louco o castelo Muito louco Tipo, era mó grandão assim Era numa colina Aí tinha umas fortalezas Tinha uns canhão Eu tive bastante cuidado Quando eu interagi com os canhão, né? Olha essa foto aqui Consegui abrir a cidade inteira assim de Coimbra Lisboa, animal Uma visão panorâmica O negócio era bem na hora Andei bastante pela cidade É uma cidade bastante bonita Mas eu tenho que falar uma coisa É muito fácil conseguir droga lá, cara Eu passava uma hora Sem que me oferecessem droga E olha que eu nem tava com a minha camisa do Snoop Dogg Dois dias depois eu vim pra Coimbra Aí peguei as malas Carreguei as malas tudo de novo Mas aí quando eu cheguei na estação aqui perto de casa Não tinha mais táxi Eu me fudi O que tinha geladeira Era tipo assim Eu começava uma ladeira e chegava no final dela Aí quando chegava no final da primeira ladeira Tinha outra ladeira Aí eu subi a ladeira Quando eu chegava no final da ladeira Que eu comecei Quando eu cheguei no final da ladeira Tinha outra ladeira Quando terminava a ladeira Que começou Quando cominava no final da ladeira Que começou com o terminava a ladeira Tinha outra ladeira Aí quando terminava a ladeira Que começou com o terminava a ladeira Começou com o terminava a ladeira Que começou com o過去 O que que diz? Que amante de dias que deisfic lasse pra mim Que deisfic lasse pra muita la deira Tinha outra ladeira Mano só tinha a ladeira velho Era muita ladeira E eu empurrando Quâenta de mala mais dez nas costas veio Empurrando Chegou uma hora que eu juro pra vocês Eu falei?! Mano Eu vou dormir na rua Eu vou ficar aqui cara Amanhã não é ver que não é faz As malas ro quedava comigo Mas aí finalmente eu cheguei Aliviado, cansado, suado e assado Meu quarto é mó grande, se liga É mó grande, mano Nem parece aquela Kombi que eu morava lá em Dublin Gostou? Tá gostando? E se você estiver gostando desse vídeo, já dá um like agora Senão você esquece, cara Aí você fala, acabou os perrengues, você chegou na sua casa Pra minha surpresa, a casa não tem aquecedor E eu não tinha mais pijama de frio A casa não tem aquecedor, eu tava sem meu pijama E não tinha edredom pra mim Mano, passei um frio, mais um frio Mais um frio Que eu tava dormindo no meio da noite, eu coloquei uma calçadinha Botei uma jaqueta e dormi, foda-se Aí no outro dia, a primeira coisa que eu vi foi nem mijar Já foi, eu saí pra comprar as coisas, comprar edredom Comprar coisa, comprar coisa, comprar coisa Pra não passar mais frio E adivinha, choveu de novo, de novo De novo Eles que falaram pra mim, que Portugal tem um queima legal Eu quero que vocês falarem que Portugal tem um queima Agora vamos tudo tomar no meio dos seus... Vamos pra aula Porra, primeira aula do mestrado, vamos que vamos E a primeira aula era de adaptação e exercício O que fazia todo sentido Porque eu tava atrasado, tive que ir correndo Agora sim, agora as coisas vão fluir aí pra você aí, Renan Cheguei na faculdade, entrei num prédio Aí eu falei, ah, pra aula de mestrado Eu falei, ah, é do outro lado lá Saí na chuva Aí cheguei, eu falei, ah, eu vim aqui pra aula de mestrado Então, não tem ninguém na sala lá não Cheguei lá de novo, voltei na chuva Vortei no negócio que eu tava lá Aí a mulher falou, não, Renan, é aqui não Você vai ter que ir lá no outro prédio Saí e fui pro outro prédio Na chuva E aí cheguei lá pra lá Então, é que eu tava ali Aí mandaram pra lá Aí depois mandaram pra cá Aí depois mandaram pra cá Olha, aqui eu não sei Você vai ter que voltar pro negócio ali Aí eu voltei pro... Aí quando eles cansaram de brincar de ping e renampong Falaram pra mim que não ia ter aula Aí fiquei puto Fiquei puto nessa porra também Fiquei puto Aí no outro dia teve aula Puta, vou chegar atrasado Aí corri de novo Corri Cheguei lá cinco minutos atrasado Cadê a professora? Juro pra você Juro? Juro A professora não tava lá Não tava lá A professora chegou quarenta minutos atrasado Quarenta minutos atrasado Se ela chega quarenta Eu não vou mais correr por causa de cinco Nem fudendo Moro no apartamento Aí na manhã do quinto dia que eu tava aqui As meninas do apartamento de cima Desceram aqui desesperadas Roubaram o computador e o celular das minhas Mano, eu já caguei de medo, né? Falei puta que pariu Moro num lugar perigoso E aqui não roubaram nada Quase nada Eu deixei minha blusa pra secar lá E o filho da puta roubou minha blusa Minha blusa, velho O cara roubou a minha blusa Mano, que tipo de ladrão é esse Que sai pra roubar Sem tá agasalhado? E é estranho que ele não saiu da casa dele Pra roubar a blusa Ele saiu pra trampar e pensou assim E caralho Tá frio mesmo, hein? Bem que minha mãe me avisou Vou pegar a blusa desse vacilão aqui, ó E aí ele foi e pegou minha blusa Véi, que GTA é esse da vida real? Que o cara vai roubando no meio da missão Quer dizer, eu tinha duas blusas Agora eu tenho apenas ódio no meu coração Ele é da puta Hoje eu moro com duas italianas Duas espanholas e um cara gaúcho E eu tenho esse quarto maravilhoso aqui pra mim E esse foi o primeiro vlog aqui em Portugal Dos meus sete dias em Portugal Se liga aí no canal Acompanha aí Que vai ter bastante coisa legal pra assistir agora Prometo pra vocês, beleza? Então obrigado por acompanhar aí E valeu, até mais!